Olá meus Carpões News, direção assistida, tudo bem? Estamos aqui com o Renault Duster, linha 2017 É a versão Dynamic 2.0, com câmbio manual e tração 4x2 Vamos dar uma olhada aqui no carro, seus detalhes externos, detalhes internos E também dar aquela volta com o carro para ver como ele está se comportando Hoje é um dia chuvoso e realmente está chovendo aqui no momento, aqui no Rio de Janeiro Então eu vou ser bem breve aqui na parte externa do carro Porque afinal de contas o carro não passou por nenhuma mudança na linha 2017 Mantém o visual já conhecido do Duster aqui na dianteira Lateral dele também, o carro mantém o mesmo visual já conhecido E a parte traseira também continua exatamente igual A abertura do porta-malas, você pode fazer com esse botão aqui Capacidade do porta-malas está aparecendo aí na tela para vocês Você tem o porta-malas bem amplo, com iluminação Aqui você tem o triângulo e as ferramentas Você levantando aqui, você não tem nada Por que? Porque o step do carro fica localizado aqui exatamente embaixo dele Isso nas versões 4x2, na versão 4x4 o step já dorme dentro de casa Antes da gente fechar aqui e ir lá dar uma olhada no motor, que foi uma das novidades O Duster também ganhou nova chave A chave agora traz o logotipo da Renault, não é canivete, mas traz o logotipo da Renault Já é um bom avanço, com dois botõezinhos aqui para abrir e fechar o carro Agora vamos dar uma olhada no motor, depois passará para dentro e ver o espaço inteiro Esse é o motor 2.0 do Duster Ele passou por mudanças na linha 2017 E ele conta agora com uma eficiência energética 11,5% maior Com o uso de novos componentes no motor O detalhe dos componentes eu estou colocando aqui na tela para vocês Porque como a gente está aqui de baixa chuva, eu não vou me alongar muito Mas o motor rende até 148 cavalos de potência e o torque de até 20,9 kgfm Isso quando abastecido com etanol E o carro traz ainda um sistema de recuperação de energia de frenagem, ESM Ele ajuda quando você está em frenagem ou tira o pé do acelerador, ele ajuda a recarregar a bateria Beleza, agora vamos passar, vou mostrar os pneus para vocês e passar lá para dentro Detalhe que o capu, o capu tem amortecedor, então facilita para manter ele aberto aqui O Duster utiliza pneus Bridges Unduler H-T, de medida 21565, aro 16 Os freios são a disco ventilado na dianteira, tambor na traseira E as versões 4x2 utilizam suspensão traseira por instituição, dianteira McPherson Verificando aqui o espaço interno do Duster Começar aqui pela parte traseira, atrás de um motorista de 1,90m A gente tem aqui, as portas do Duster são bem leves Você tem guarnição de borracha na porta, apenas nessa região aqui e na parte de baixo E a guarnição de borracha que recobre ali a parte da carroceria Banco do Duster, versão dinamic, eles são em couro Ele combina um couro cinza aqui com outro couro creme Você tem aqui dois apoios de cabeça mais o central E o cinto do passageiro central é abdominal Banco traseiro é bipartido E você tem um rebatimento aqui bem simples, você puxa uma alavanca aqui E rebate ele com bastante facilidade Aumentando aqui o espaço de bagagem Vamos sentar aqui e vamos dar uma olhada no espaço interno dele Sentado aqui atrás de um motorista de 1,90m Eu consigo juntar minhas pernas aqui, encostando no banco dianteiro Você tem o apoio de braço aqui na posição legal O comando do vidro elétrico aqui também na posição que não atrapalha muito A alça de nome impublicável E iluminação Ali você tem uma tomadinha 12V Porta copos ali compartilhado também com a dianteira E agora vamos sentar ali do lado do passageiro Atrás do passageiro de 1,70m E verificar o espaço interno dele do lado direito Lembrando para vocês que eu sou uma pessoa alta Tenho 1,90m de altura Então esse teste aqui serve para visualizar o espaço interno do carro no limite A maioria das pessoas tem estatura um pouquinho menor Mas no meu caso eu vejo o espaço aqui no limite O apoio do banco tem uma inclinação boa Aqui atrás do passageiro de 1,70m Já sobra mais espaço para perna Consigo juntar as pernas da mesma forma E outra coisa é o espaço interno para cabeça aqui O espaço interno para cabeça aqui no Duster é bem grande Você tem 4 dedos de distância aqui para o teto Agora vamos passar ali para frente Vamos dar uma olhada nos detalhes internos desse carro Espaço aqui da porta do motorista Tem a soleira ali com o nome Duster Guarnição de borracha também aqui na parte toda da carroceria E aqui na porta do motorista não tem nenhuma guarnição de borracha O acabamento da porta Tanto na frente quanto lá atrás é todo plástico rígido Aqui essa região também O apoio de braço também é plástico rígido Aqui você tem uma parte macia em tecido Comando de vírus elétricos Comando do retrovisor elétrico Aqui no Duster Era lá atrás do freio de mão Atrás da alavanca de câmbio E passou aqui para essa região Está bem melhor Você tem o alto-falante ali Você tem 4 alto-falantes Não tem em Twitter Então prejudica um pouquinho a qualidade do palco sonoro A abertura do capô é aqui E aqui você tem a abertura do bocal do combustível Três pedais convencionais Não é pedaleira de metal nem nada E você vê que os pedais estão bem alinhados Embreagem com freio e com acelerador Banco Banco do Duster Em couro Dois tons Assim como lá atrás O apoio aqui para as costas é razoável É um banco Que não é dos mais confortáveis Assim para pessoas muito altas Não apoia as costas aqui de forma muito boa Mas até dá para o gasto Apoio de cabeça Mais duro Tem aqui regulagem de altura do banco Agora vamos sentar aqui Vamos dar uma olhada Ah, a direção tem regulagem de altura apenas Vamos dar uma olhada nas funcionalidades do carro Bom, vamos dar uma partida aqui no Duster Chave convencional Botou 2.0 em funcionamento De cara aqui a gente já viu uma das principais mudanças aqui do Duster Na linha 2017 Que é a direção que agora é eletro-hidráulica Não é tão macia quanto a direção elétrica Mas melhorou muito Em relação à antiga direção do Duster Que era hidráulica e tinha um peso bem considerável Volante dele tem boa pegada Volante de raio grosso Boa pegada aqui Bons apoios para o polegar Você tem comandos aqui do cruise control Do volante Atrás aqui Você tem o controle remoto do rádio Ache do lado esquerdo Farol Farol de neblina Ache do lado direito Limpador O carro não tem assinamento automático dos faróis Nem do limpador Nem retrovisor eletrocrômico Retrovisor convencional Com sistema de noite Você tem aqui Iluminação por esporte Apenas para o passageiro Ou central Espelho No parasol do motorista Sem iluminação Espelho Sem iluminação também No parasol do passageiro Painel Tudo em plástico rígido Todas as regiões de painel Aqui em plástico rígido Tem um black piano aqui no meio Dá um aspecto mais legalzinho Aqui um Porta objetos aqui Com dois níveis Você aqui embaixo Você aqui tem outro Porta objetos aqui em cima Da região do airbag Que é a região do airbag do passageiro E aqui Porta luvas Com iluminação Você tem também Aqui central multimídia Já mostro para vocês Aqui você liga e desliga O cruise control Ou limitador de velocidade Aqui você liga e desliga Sensor de estacionamento O carro traz Sensor de estacionamento E Câmera de ré Você tem o ar condicionado convencional A Renault Bem poderia ter colocado O ar condicionado digital Aqui no Dust Como tem no Sandero e no Logan Mas ele continua Com o ar convencional Lá embaixo Você tem o comando De bloqueio da janela E O comando aqui do Eco Ele ativa o modo econômico Deixa o carro Menos responsivo E mais Voltado para a economia Tomadinha 12V Dois porta copos Aqui era onde ficava O comando do retrovisor Você vê como era Uma posição ruim Porta objetos ali embaixo Freio de mão convencional E aqui A alavanca de câmbio São seis marchas A alavanca Tem engates Razoáveis apenas Não são engates Muito precisos Eu tenho a impressão Que ele melhorou Bastante Em relação a Ao câmbio de seis marchas Do Dust E da Oroki Antigamente Mas Não Continua assim Não é dos mais Dos melhores Mas ele Cumpre bem a sua função Você consegue engatar as marchas Com facilidade E achar as marchas Também muito bem Você tem Aqui na parte do cluster Lado esquerdo Quantas giros Central Velocímetro Lado direito Computador de bordo Ali você está vendo A autonomia E o nível de combustível Quantos quilômetros foram rodados Velocidade média Temperatura externa Kilometragem total do carro Quantos quilômetros foram rodados No outro trip Quantos litros foram gás de combustível E o consumo médio dele E aqui consumo instantâneo E aqui Finalizando Autonomia novamente Aqui a gente passa Para a central multimídia Central multimídia dele Eu tenho aqui um botão Para ligar e desligar Aqui a porta USB Entrada auxiliar Botões de volume Aqui alerta E trava das portas Central multimídia A gente já mostrou Em vários outros testes Então eu vou ser breve aqui Nesse botão Você escurece A tela E volta Aqui você seleciona A estação de rádio Mídia Se você tiver alguma mídia conectada Você acessa por aqui Opções de telefonia Drive in Echo Drive in Echo É aquele recurso Que ele te ajuda A dirigir de forma mais econômica Ele diz como você está dirigindo E você Quanto mais folhinhas tiver Melhor Relatório de viagem Nada mais é que Com tudo de bordo Com as informações Consolidadas aqui Eu vou aproveitar Que a gente está Olhando aqui o consumo E o consumo do carro Está aparecendo aqui na tela Ele fez Na cidade Com gasolina Uma média de 9,6 km por litro E na estrada Uma média de 12,8 km por litro Melhorou O 2T Sempre foi Um pouquinho beberrão E essa versão aqui Está bem mais eficiente Do que antes Aqui você zera as funções Echo Coaching Ele te dá algumas dicas De utilização Aqui GPS GPS dele Ele posiciona legal no mapa Sem nenhuma dificuldade aqui E as configurações Você consegue alterar Algumas configurações Do sistema E da central Por aqui Beleza Agora vamos lá Vamos passar para o teste de movimento E ver como o Dust Se comporta Na Nosso Teste dinâmico Até daqui a pouco Então galera Infelizmente Não deu para levar o carro Para a serra Porque Como está Uma chuva constante Aqui no Rio de Janeiro Não só hoje Como nos últimos dias Aqui Então o que aconteceu Ele Teve uma queda de barreira Na serra Então Nada grave Não teve nenhum ferido Nada de complicado Mas infelizmente A gente não tem como Levar o carro para lá Porque nesse momento Agora está interditado E a gente não vai conseguir Passar Nem para subir E se subir Provavelmente vai ter Dificuldade para descer também Então Por isso Teste de movimento Do Duster Vai ter que ser feito Aqui em trajeto Urbano Eu vou Ao invés de pegar A Avenida Brasil E seguir direto Para a Avenida Brasil Que é um trajeto Mais bobo O que eu vou fazer Eu vou pegar É Vou sair ali Por dentro Passar ali Para umas ruas De Benfica Do Rio de Janeiro Aqui Só para testar Também O comportamento De suspensão A questão Da resposta Aqui Do motor 2.0 Com esse modo Eco acionado Porque ele O modo Eco Ele deixa O câmbio Um pouquinho Menos responsivo Aqui O motor Não No câmbio Não Perdão O câmbio é manual Mas ele deixa O motor um pouquinho Menos responsivo Você pisa no acelerador Ele dá a resposta Um pouquinho mais lenta Então Se você tirar O modo Eco Por exemplo O carro já fica Bem mais rápido Bem mais Esperto Assim Para andar Então Isso aí vai do gosto Do condutor Diferença de economia De combustível Do modo Eco Para o modo convencional Pelo que eu testei Aqui Você tem alguma Diferença Assim Básica Você consegue De meio Km por litro Melhor Na Do modo Eco Como foi a retomada Aqui na subida Terceira Esse motor do Duster Aqui está realmente Esse novo motor Da linha 2017 Ele é basicamente Um motor antigo Com melhorias E ele realmente Está Está muito bom Aqui para o carro Está bem casado O carro ficou com Com desempenho Já era bom Está com desempenho Ainda melhor E de quebra Melhorou também O consumo O consumo Sempre foi um problema Da dupla Duster e Oroch E agora Isso aí foi melhorado A ponto De o Duster manual Ter me surpreendido Porque eu já Dirigi Duster Já viram um teste dele Aqui no canal Mas esse aqui Realmente está me surpreendendo Tanto pelo desempenho Pela suavidade De funcionamento do motor Quanto pelo Pelo consumo Que melhorou De forma Considerável O carro É um carro Alto Falando agora Só do Basicamente do Duster É um carro alto Que ele É um SUV Tem bastante espaço E você tem uma As suspensões Desse carro aqui São realmente Bem calibradas Você tem suspensões Que você Passa Em lombadas Por exemplo Com esse carro Você consegue passar Direto com ele O carro não reclama Isso é bom Para quem tem Preguiça de reduzir Marcha antes da lombada Então você consegue Passar direto com ele O carro não reclama O carro passa Com maior tranquilidade E ao mesmo tempo É uma suspensão Que na estrada Te garante Uma dinâmica boa Apesar desse alerta Que ele tem aqui em cima Dizendo que o carro Vai capotar em velocidade Etc Na prática Você sente segurança Com o Duster Em curvas Mas de qualquer forma A gente entrou aqui Na linha 2017 O Duster já está Há algum tempo Aqui no mercado E mesmo assim A Renault Ainda não colocou Controle de estabilidade No carro Eu não sei Realmente não sei O que a Renault Está esperando Mas É um ponto Que desagrada Embora o carro Tenha boa Boa dinâmica Controle de estabilidade É um item importante Então Não deveria Ter sido deixado de lado É aquele item Que você Só dá valor Quando você realmente Precisa usar A gente já fez vídeo Aqui no canal Falando sobre isso Falando sobre controle de estabilidade É aquele item Que você Dá valor Quando precisa usar E infelizmente Ainda é Um pouquinho Negligenciado Pelas montadoras Deixa eu ver aqui Não Eu ia tentar fazer um teste De aceleração Aqui Mas Teste de aceleração Realmente Eu vou ter que ficar Devendo para vocês Assim como Frenagem Vamos tentar acelerar Aqui Aproveitar que O porto ali Está vazio Não vai sair nada Agora A gente vai deixar Dar uma liberada Ali Só uma aceleração Básica Para vocês Aqui Um pouquinho Da puxada Do Duster Será que vai dar certo? Peraí Galera Aqui o teste É tempo real Você Acompanha junto Com a gente Vamos lá Um, dois, três e É Não deu para chegar A 100km por hora Não vamos botar Cronômetro aqui Mas foi só para mostrar Para vocês Que o Duster Está realmente Bem mais forte São 20,9 kgfm Com etanol Então E você sente aqui Eu estou fora do modo eco Você sente que o carro Tem resposta boa Você sente que você pisa aqui Está vendo Eu estou Quarta marcha As marchas estão bem escalonadas Também Outra coisa que eu vou ficar Devendo para vocês aqui É o teste das rotações Mas as marchas Estão bem escalonadas Você tem um bom desempenho Passando um buraco aqui Viu, você A suspensão do Duster É muito bem calibrada Ela filtra muito bem Voltando aqui para as marchas Estão bem escalonadas É um câmbio que está Está muito Tem muita coerência Ali com o motor O Duster está realmente Bem forte Bem forte mesmo E é um carro Que não é tão leve Mas mesmo assim Você tem um desempenho Aqui bem superior Aos Ao 1.6 E Você até comparando Com alguns rivais 1.8 No caso do Renegade Por exemplo Você tem aqui Um desempenho Mais Tem um carro Mais vivo Na mão Comparado com O HR-V Eu não posso te dizer Porque eu nunca testei O HR-V manual Então Mas o HR-V CVT Já é bem rápido Então A comparação Já fica Devendo um pouco Mas de qualquer forma O carro está Realmente Essas mudanças De motor Aqui Mudanças Gerais Que o carro recebeu Melhoraram bastante A usabilidade Ele já era bom Em vários aspectos Como O quesito da suspensão Espaço A rodagem dele Suave E com Com aqui Com a entrada Vamos direto E com a entrada Aqui do Desse novo motor Dessa nova calibragem do motor Você passou a ter um carro Que além de ter Aqueles bons Predicados De comportamento Você passou a ter um carro Com bons Predicados Também De desempenho Beleza galera É isso Não foi o teste Que a gente gosta de fazer Não foi o teste Que a gente gosta de filmar Aqui pra vocês Mas infelizmente Foi uma semana Inteira de chuva O dia que A gente conseguiu pegar Pra filmar Aqui Foi justamente hoje Que é o dia também De entregar O carro Então Infelizmente A gente não tem Não teve como Escapar Dessa situação Mas É isso Vou ficando por aqui Deixe seu comentário Diz aí O que você achou Do vídeo E não esquece também De curtir E compartilhar O canal Quando você compartilha O canal Fica mais fácil Da gente trazer Pra vocês Tudo aquilo Que vocês nos pedem Beleza É isso Até a próxima Um grande abraço Pra vocês Tchau Tchau They can try To tear us down But the sun Comes back around I feel so light I feel so free Touch the sky No gravity You and me You and me Me and you I saw Need to make it through The moments Now Eyes all collide Tonight The stars collide Tchau Tchau Um grande abraço